Você já conhece o Portal Saberes da Floresta? Eu sou a Chica. Venha, vou lhe mostrar. O Serviço Florestal Brasileiro agora tem uma plataforma de cursos gratuitos em diversas áreas. Voltados para quem conhece ou quer conhecer a floresta e os seus produtos. E o mais interessante é que os conteúdos integram todos os saberes. Você pode entrar pelo computador, tablet ou celular. Os cursos de castanha e de açaí são os primeiros. Em breve teremos muito mais. Eu e o Luciano, junto com os extensionistas Carlos e Ana, estaremos lá. Visite o portal saberes.florestal.gov.br. Clique em ofertas de cursos e confira a disponibilidade dos temas de seu interesse. E bora tomar um açaí!